A tropa botou uma faixa na entrada do baile Devida que esse é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade Que quando o grave solta, começa a sacanagem Que quando o DJ solta, começa a sacanagem Danada, né? Eu vou pro baile em Recife, só que é minha primeira vez Se eu gostar, fico por lá, só adora ficular de vez É o Flavio Pancadão, tá pensado? A tropa botou a faixa na entrada do baile Bem-vinda que esse é o caminho da tua felicidade Isso é comunidade, é o melhor da cidade Que quando o grave solta começa a sacanagem Que quando o DJ solta começa a sacanagem Danada, né? Eu vou pro baile em Recife, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile em Recife, só que é minha primeira vez Se eu gostar, fico por lá Se eu adoro a fícula de vez Vai dizer pepeca, vai dizer que te reca Vai no chão ralar no chão Tô careca, vai no céu, vai no céu, vai no céu, vai no céu, vai no céu Tô careca, vai no céu, 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 vai no céu Tô careca É o Flavio Pancadão, tá pensado, ei Sabe como é a chatinha da nossa droga